Fala nação hongoleira, muito boa noite, muito boa noite, eu sou o Anderson Sheik e esse é o canal Futebol e Talento E olha rapaziada, antes de mais nada quero pedir para vocês que possam estar se inscrevendo aí no canal Deixando o comentário de vocês, deixando aquele like que isso vai me ajudar e muito no crescimento do canal Pessoal, estou chegando e estou chegando com um monte de informação, exatamente Estou chegando com a informação do Jota Jesus que no outro vídeo deixei passar batido propositalmente Para informar isso agora com mais outras informações que eu tenho guardado aqui na manga Bem, vamos lá pessoal, vamos começar esse vídeo já com as seguintes informações Bastidores da gávea pegando fogo, a polêmica só aumenta Também temos informação de Paulo Souza, agora fica sem clima na gávea e dificilmente continuará no clube Graças a Deus Jogadores fazem reunião com o São Técnico e apertam Paulo Souza Peguem para que ele se retrate É, isso aí, Diego I, Basel I, os principais jogadores fizeram essa reunião com ele e deram aquela apertada no PS Jorge Jesus, Jorge Jesus diz não Isso aí, diz não, tem interesse algum de ir para a Turquia Família do Técnico e do Jorge Jesus faz pressão Faz pressão para que ele não vá dirigir o Fener, o Fenerbeck da Turquia, o Fenerbeck Então é isso aí pessoal, vamos lá, vamos lá Vamos começar já de cara com essa polêmica Com essa coisa aí que está pegando fogo na gávea Está agitando o ninho do nubu em a gávea Está deixando dirigente, ó De cabelo branco E aí cabelo branco não me falta, né rapaz? E aí está se pegando Mas vamos lá Informações dadas pelo Eric Faria Paulo Souza pediu a um determinado jornalista Que perguntasse a ele sobre Diego Alves Isso aí, naquela coletiva de imprensa que ele deu pós o jogo, né? Então, por isso causou aquele bafafá todo Porque, após a pergunta, o que ele fez? Ele fritou, jogou aos leões o goleiro Diego Alves É, o negócio ficou complicado, hein? Infelizmente Agora Para mim, uma tremenda falta de ética Logo de quem? Logo de quem? Como, com que moral que ele tem para falar de falta de ética De Jorge Jesus? Se ele fez o mesmo, ou melhor, ele fez pior Ele jogou um dos seus capitões Um dos seus jogadores Aos leões Aos leões Ele queimou Ele torrou O jogador Se ele faz isso Com o seu próprio jogador Meu Deus do céu O que ele não fará com o Flamengo? Que ele não tem vínculo De amor De paixão É Isso aí Esse é o Paulo Souza Que muitos de vocês aí, ó Muitos torcedores Nutella Defendem Estão dando uma olhada das redes sociais aí Vou te falar, hein? Tem muitos defensores de Paulo Souza É isso aí Tá complicado Bem Agora, realmente, ficou complicada a situação dele Vamos falar mais polêmica Então vamos falar de polêmica Paulo Souza, a mulher fica sem clima E dificilmente permanecerá no clube Isso aí é fato Isso é fato Após ser desmentido pela diretoria O técnico Paulo Souza fica sem moral Perante aos jogadores Isso é desmentido Ele foi desmentido sim Porque O doutor Marcos Canuri Falou que tudo o que ele disse De Diego Alves Não condiz O cara é médico E ele falou que não condiz E Bruno Espino também Negaram as afirmações de Paulo Souza E aí, Paulo Souza A corda Já está esticadinha aqui Já está na pontinha do pé Só falta dar um bico no banco É isso aí E eu vou te falar Eu não sei vocês Mas eu torço Que ainda essa noite Ainda essa noite O técnico Paulo Souza caia Porque está ficando insuportável A continuidade do seu trabalho Verdadeiramente Está difícil Está difícil Está pensando que acabou Acabou não Vamos para mais Bom É Os jogadores fazem Uma reunião Com a comissão técnica E exigem Exatamente Exigem Que Paulo Souza Se retrade Perante ao grupo Os jogadores Perderam a confiança Em Paulo Souza Se tinha alguém Que remava Junto com ele Já deixaram o barco Já deixaram o barco Está complicada a situação Cada vez mais De Paulo Souza É muito problema Ele quando não causa problema Dentro de campo Ele causa fora Eu não sei não Esse Paulo Souza É meio estranho O cara está num clube gigante Gigante E nunca dirigiu Um time tão grande Quanto o Flamengo Nunca Podendo abraçar A oportunidade Podendo Aparecer De forma positiva Não aparecendo Como ele está Causando problemas Podendo aparecer Mundialmente O time do Flamengo É um time conhecido Mundialmente O cara podia Como é que ele faz isso É complicado Bem E sobre o que ele falou Os jogadores Ficaram revoltados Com a atitude do treinador E vou te falar Se ele passa Nessa madrugada Eu não duvido nada Que jogadores Entrarão de corpo mole E não Vão Se esforçar Para ganhar o jogo Já para acabar Logo de vez Com essa palhaçada Paulo Souza E que faça também Vou ficar chateado Pelo Flamengo perder Não torço Pelo Flamengo perder Claro que não Nunca Quero sempre ganhar Mas se de fato Ele não pedir demissão Que eu acredito Que não peça Não peça Até porque ele pagou Para estar no Flamengo Como ele mesmo disse Eu não acredito Que ele peça demissão Mas Que o jogador 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 Boa ajuda Para isso A vão E vocês sabem Quando o jogador Quer derrubar O treinador Não tem Quem faça Nada Não dá jeito Pô Vou ter Tanto espera E tomara que venha Mas que venha De verdade Sem minimiz Sem historinha Jorge Jesus Diz Não tem interesse De ir para a Turquia É isso aí É isso aí Falou que não quer Não tem interesse Porque Vamos lá Sua família Sua família Tem pressionado O bom velhinho E pedido Para que ele não vá Por vários motivos Um deles É que o principal É a situação Do país Claro O grande problema Dessa guerra Que está acontecendo Entre a Rússia E O nome do outro país Está esquecido O nome do outro país Está complicando Está complicando A família de Jorge Jesus Está com medo Ucrânia Lembrei Rússia E Ucrânia A família de Jorge Jesus Está com medo E não é por menos Né E pede Para que o Bom velhinho Não aceite A proposta Eles também queriam Os diretores Do Fernebach Também queriam Queriam Meu inglês É horrível Português Eles também não queriam Que o Jorge Jesus Ficasse apenas um ano A ideia dos diretores Do clube Da Turquia Era um contrato De quatro anos O bom velhinho Quatro anos Até porque Todos nós sabemos Que o Jorge Jesus Tem um grande sonho De um dia Dirigir a seleção Brasileira Ó Bem ministério Vem que o nosso Brasil Vem que vem Bem Então por esse Motivo Jorge Jesus Disse não Não aceita Né Não dizem Estão dizendo Ele está fazendo Uma viagem Para a Rússia Para poder conversar Com o pessoal lá Tete a tete Mas a informação É que ele já Respondeu Né Falou que não aceita O contrato De quatro anos Que é no mínimo No máximo Um ano Que ele aceitaria Mas também Depois da família Pedir para ele não ir Já desistiu também E diz que não vai Para a Turquia Isso é muito bom E o Flamengo Ganha mais Um tempo Né Outra informação Também Ainda sobre Jorge Jesus É Que Jorge Jesus Fez amigos No Flamengo Grandes amigos Né E Membros da diretoria Né Membros da diretoria Que gostam muito E apoiam A volta de Jorge Jesus Tem Entrado em contato Com ele Quase todos os dias Pediram para ele segurar Para ele esperar Mais um pouquinho Que a qualquer momento O professor Pardal Paulo Souza Pode cair E isso tem O motivado Tem deixado O bom velhinho Mais Feliz Né Que todo mundo Sabe do desejo Que ele tem De voltar para o clube De regatas Do Flamengo Vem ser feliz Do Flamengo Jorge Jesus Vem logo Vem Acho que ele vai vindo Nadando Se o Paulo Souza Demitido hoje O velhinho já Mergulha lá E vem Vem que vem Vem que vem Que a nação Te receberá De braços abertos Bem pessoal Eu falei Num Num vídeo de novo Sendo Que traria Boas informações Para deixar vocês Bem informados Peço a vocês Que comentem aí Comente Né Pode comentar Deixa o que você acha Aí Que Estaria respondendo A cada um de vocês Falou O que vocês acham De todo esse problema Que o Paulo Souza Vem causando Né O que vocês acharam Da atitude dos jogadores Né Dos principais jogadores Do Flamengo Que fizeram essa reunião Uma comissão técnica Também Deixa aí O que vocês acham Do Jorge Jesus De volta ao Flamengo Será que ele vem E aí O que você acha Escreve aí Valeu pessoal Mais uma vez Para aqueles que não são inscritos Quero pedir Do fundo do meu coração Se inscrevam aí Dá aquela força Né Me ajuda aí É muito importante Para mim Que vocês se inscrevam Que vocês deixam Seu like Me ajuda a crescer No canal Valeu pessoal Muito obrigado Por hoje Que é só E amanhã Estaremos aí Com mais vídeos Né Estou tentando Me acertar aqui Para manter Um horário padrão Né Para deixar Para vocês ficarem Sabendo que exatamente Tal hora Tal hora Vou estar aqui Informando a vocês Sobre o nosso Mengão O mais querido E mais amado Do mundo Valeu pessoal Um grande abraço Uma boa noite a todos E Fui Aplausos 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 Aplausos